E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal DGB, olha eu por aqui novamente Resolvi trazer aí alguns vídeos de Ostrive, um joguinho que eu tenho assistido bastante aí no YouTube recentemente É bem o estilinho aquele que eu gosto de outros jogos que eu já trouxe aqui para o canal Então eu resolvi aqui tirar um tempinho para gravar e vou gravar alguns vídeos aqui na sequência Vou postando aí ao longo dos dias para vocês Então se gostarem não se esqueçam de deixar um comentário, uma curtida para incentivar a continuar gravando Quem sabe eu traga aí outros jogos também Agora o recém-lançado aí do momento, Sirius Skylines 2, um jogo que trouxe aí muita gente para o canal Quem sabe eu faça uma série dele, o jogo está bem pesado, está bem difícil de rodar até aqui no meu computador Mas a gente pode se virar e tentar fazer Vamos então começar aqui um novo jogo É um jogo que tem uma mecânica de sobrevivência, captação de recurso, comércio Bem na idade assim, bem antiga E a gente tem alguns mapas e cada mapa tem os seus recursos, por exemplo, ilimitado Que tem ilimitado, né? Ilimitado e limitado, para melhor dizer Aqui tem esse que tem limestone, aqui limitado stone Tem esse que tem iron, tem esse que tem stone e limestone Eu não sei se eu pego um desse que tem recurso ilimitado Ou se eu pego um desse que tem recurso ilimitado Que é para dar uma dificuldade, né? Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse que tem limestone Opa, e só por clicar a gente já download Não tem que configurar nada Então a gente tem que, a princípio, pelo jeito, escolher o lugar do nosso acampamento Que a gente vai começar o game Mas antes disso a gente pode ver algumas coisas, ó Aqui tem um depósito de limestone Esse aqui é o depósito infinito de limestone Certo Temos bastante árvores aqui Temos aqui stone Temos alguns recursos aqui que são a pedra É, esse jogo infelizmente não tem em português, somente em inglês Mas vamos lá, né? Jogando aqui na medida do possível E se precisar a gente usa o Google Tradutor para traduzir alguma coisa De começo a gente começa com 2 mil de dinheiro E a gente vai começar com alguns aldeões aí Vamos botar o nosso acampamento Eu acho que aqui é um lugar bem bom para a gente começar A gente pode expandir depois para esse outro lado Construir algumas pontes Então vamos começar por aqui Vou botar o acampamento bem aqui no meio Tá lá Temos aí 24 pessoas Já vou pausar E aqui o jogo já vai dando algumas dicas de como começar, ó Construa um forest para produção de madeira Então vamos aqui nas produções Vamos procurar esse forest Tá aqui E aí a gente vai botar aqui perto da madeira Eu girei a construção Para girar você pode apertar F Que ele gira esses 90 graus Ou se não T e R Que daí ele vai girando de forma livre E se você segurar o CTRL, o T e CTRL, o R Ele gira de forma bem refinada, né Um ajuste fino que você queira fazer Vou colocar aqui o forest Já vou dar um play Que é para os nossos construtores irem lá fazer Eu gosto de ativar também Eu já joguei por algum tempo esse jogo Aqui é o mapa de comércio Mais para frente a gente vê isso Mas eu gosto de ativar Ah, essa opção aqui, ó Mas ela já está ativada Que é para sempre mostrar Onde tem coisa construída, ó Ali, ó Se eu desativar essa opção, ó Ela não mostra Só quando eu sobreponho uma construção já existente Então eu gosto de deixar essa opção aqui sempre ativa Assim eu chego perto e já vejo onde tem uma construção O jogo está dizendo que eu preciso construir um Wood Production Bom, já estamos ali Os construtores já estão indo lá Esse aqui é o nosso acampamento central, né O centro do nosso acampamento A gente pode ver aqui que tem Três pessoas procurando por trabalho É looking for job Então vamos preencher aqui E vamos acelerar o tempo de jogo Aqui a construção é bem bacana Eles vão trazendo o recurso E vão botando ali Partezinha por partezinha Então é bem legal de acompanhar aqui De ver eles construindo, ó Dá para ver que eles vão levando ali uma madeirinha Depois levam outra Uma tábua E aí a construção vai sendo feita É uma dinâmica, né Uma logística de construção bem legal Bem detalhada mesmo Aqui eles já estão terminando E aí o jogo vai dar para nós aí A próxima missão, né Que provavelmente Vamos ver Create a clay pitch To dig clay É para criar um ponto de extração de clay, né De argila Vamos colocar aqui perto da nossa madeireira Eles já devem ir lá construir Construíram rapidinho E agora o jogo está dizendo que eu preciso de nove casas Para as famílias, né Como a gente tem nove famílias Dezoito adultos Nove homens Nove mulheres Vamos fazer o seguinte Tem várias opções de casa Mas de início A gente tem essas duas opções aqui Que é a casa com jardim Onde eles podem Basicamente plantar Verduras Legumes Para estarem se alimentando, né Para a gente não precisar se preocupar tanto com comida no começo E futuramente eles podem até vender esse excesso aqui Para estar gerando dinheiro dentro da cidade A economia deste jogo é muito rica quanto a isso E tem essa opção de casa Que daí é somente a casa mesmo Tudo que eles precisarem Eles devem Comprar Inclusive a comida Vamos fazer as primeiras casas Como Com jardim Estava observando aqui um lugar Para a gente começar essa construção Eu acho que nessa faixa aqui vai ser legal Para a gente colocar algumas casas E talvez depois aqui Mais algumas Aqui E a gente vai fazendo no centro As construções de produção E etc Então eu vou colocar aqui As primeiras casas Perto Do nosso centro, né Do nosso abrigo central Se a gente apertar a tecla F1 Aqui a gente consegue fazer algumas coisas Por exemplo Aumentar o tamanho da área dessa casa Para que ela tenha mais espaço de plantio E está produzindo mais coisas E assim também está mudando o local da casa Da onde a casa vai ficar dentro desse terreno Bem legal Dá para fazer coisas bem personalizadas Vou dar um Enter E aí fica aqui marcado então O lote para a construção Vou deixar na velocidade 3 E vou construir aqui Outras casas do lado, né Dessa aqui Para a gente ter as 9 casas Que a gente precisa Toda ela eu vou dar uma aumentadinha Na área do terreno Até para a gente ter uma produção maior De alimentos E também vocês vão ver Que eles conseguem estar Vendendo esses alimentos Num mercadinho que a gente pode construir Para estar pulverizando essas plantações Para quem planta uma coisa Mas não planta outra Aí essa pessoa que plantou uma coisa Vai lá comprar o que falta E a outra que faltou outra coisa Vai lá pegar o que falta também Vou construir aqui as 9 casas E já volto Já coloquei aqui então Os 9 terrenos Vou botar aqui uma construção Só para vocês localizarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então já tem 9 casas No processo de construção Estamos aqui com todos os trabalhadores Geralmente é só os homens Que podem trabalhar com a construção Tem essa divisão no jogo Entre homens e mulheres Então aqui na parte de construtor É somente homem Então tem ali 9 mulheres 7, 8 livres Mas aí elas não podem fazer esse trabalho Eu coloquei aqui também no Forest 3 trabalhadores Aqui precisa no mínimo 2 Então eu coloquei 3 Que é para estar indo colher as árvores Arrancarem as árvores Pode ver que eles vão lá Cortam o tronco Depois pegam esse tronco Leva até aqui o Forest E aí depois quando precisa de Wood Que são essas placas aqui Essas tábuas Eles pegam, levam aqui para dentro E fazem as placas Quando precisa de Firewood Que é para lareira Para aquecer as casas No inverno Eles vão ali e fazem Firewood Eles estão construindo As casas aqui aos poucos Como vocês podem ver Eles vão fazendo uma por uma Naquele mesmo processo Trazer o recurso Vão botando ali Talbinha por talbinha E aí vão construindo Levantando aos poucos A casa Outra coisa que a gente precisa Construir aqui Que o jogo não pediu Mas eu sei que precisa Daqui a pouco ele já vai pedir Esse Tethery É esse mesmo Aqui nesse Tethery Eles vão pegar essas palhas Do solo mesmo Para estar fazendo a palha do teto Se vocês verem aqui Os tetos são de palha Então a gente precisa de um lugar Para produzir E é aquele Tethery Aqui nesse Tethery Aí sim as mulheres Podem trabalhar Então já aproveito Que tem bastante mulher ali Desempregadas Procurando por um emprego Então a gente já vai Colocar elas aqui Eu vou até fazer o seguinte Aqui tem a fila De ordens de construção Pode ver que está Todas as casinhas Que eu coloquei Estão na fila aqui Eu vou botar Para construir em seguida Eu vou deixar eles Terminar essa casa Que eles estão fazendo E em seguida Já vão fazer o Tethery Casa construída Agora provavelmente Já até plantaram Algumas coisas Aqui no jardim da casa Aqui também Já tem umas coisinhas Plantadas Como vocês conseguem ver Então o legal é isso A própria população Vai plantando O seu jardim Tem até uma parte aqui Com criação de abelha Para produzir mel Então é bem rica Já construíram aqui Também o Tethery Então vamos colocar aqui Duas pessoas Para trabalharem E vai estar gerando Esse Tethery Não sei se é palha Ou se é outra coisa Mas eu acho que é palha E aí eles pegam Um reed Aqui Esse reeds E deixam secando Para se transformar Nessa palha Enquanto isso Temos ali Os nossos trabalhadores Carregando Toras Porque estamos construindo Muitas casas Então Acaba precisando De muito wood Para fazer Essas construções Uma coisa que gasta Muito nessas casas É wood Precisa de 4.200 cada Vocês podem ver aqui Que casas precisam De wood É aquele prego A argila E a palha A gente começa Com alguns pregos E iron Esse iron É utilizado Para fazer prego Então a gente já tem Que providenciar Logo logo A parte de construção De produção Desses pregos Mas vamos deixar Encaminhar as casas Para ninguém Ficar dormindo Na rua Enquanto você Espera as casas Serem construídas Que tal Tentar decorar O seu Assentamento Aqui no jogo Tem uma opção Bem legal De decoração Então dá Para personalizar O jogo O visual De diversas formas Tem cerquinha Tem uns negocinhos Pote Arbusto Árvore Vou botar aqui Alguma só Para vocês verem Por exemplo Vamos criar Aqui uma cerquinha Por aqui Até aqui Fazer um canteirinho Aí Depois a gente Vem Faz esse canteirinho Do lado de cá também Deixo uma passagem Ali no centro Termina aqui Aqui no meio A gente pode botar Mais algumas coisas Como umas árvores Ou uns arbustos Opa Botei só um Porque eu não segurei Shift Quando a gente Segura Shift A gente consegue Colocar várias árvores A gente pode Clicar várias vezes No mesmo lugar Que vai construir Então a gente Pode deixar isso aqui Bem cheinho Coloquei aqui Do outro lado também E aí A gente já tem Uma decoraçãozinha Vamos colocar Alguns banquinhos Também Eu percebo Que eles gostam Bastante Desses banquinhos Para sentar E descansar Vamos colocar Alguns Ah tá Ele está dizendo Que está a construção Pronta do banco Mas é que Esse banco aqui Meio que constrói Automaticamente Não precisa ir lá Construir Então temos aí Alguns banquinhos Para o pessoal Sentar também Olha Já tem mais uma Casa pronta aqui Mais uma casa Pronta aqui Aqui eles já estão Quase terminando Também Então falta Quatro famílias Essa que já está terminando Vai faltar só mais três Eu já joguei esse jogo Eu conheço um pouco Da dinâmica Então eu sei que vai precisar Construir pregos Porque senão daqui a pouco A gente vai ficar sem A gente começa com dois mil Se eu não me engano Já estamos ali com oitocentos Então vamos aqui na produção E vamos construir Esse smith Para construir Os nossos Manufaturados De ferro Vamos colocar Talvez aqui no centro Eu posso fazer um bloco De produções Aqui Vamos deixar ali A hora que eles Terminarem as casas Aí sim Eles vão Construir o smith Também não adianta Eu construir E não ter pessoas Para botar ali Para trabalhar Vocês podem ver Que tem uma vaga aberta Para homens Provavelmente Aqui Não É aqui Eu tinha botado três Mas ficou só dois Se eu quiser três Ali realmente Eu posso tirar Mais um construtor Que aí Vem trabalhar aqui Mas eu acho que só dois Aqui já está o suficiente A gente não está ficando Sem madeiras A gente tem firewood Tem wood Então está tranquilo Deixa aqui Mais trabalhadores Que é melhor para nós As construções ficam Prontas mais rápidas Vou esperar aqui Terminar mais Algumas casas E já volto Mais uma casinha Aqui quase pronta Falta só uma parte Do telhado Ficou pronta Daqui a pouco Eles já devem Começar a construir Essa aqui também Minto É essa aqui Que eles vão fazer Agora em seguida Mais uma casa pronta Então agora Só falta apenas uma Que é essa daqui Agora então Vamos esperar A construção Dessa última Última casa Fica pronta Para a gente Continuar Com as nossas Construções Última casa Quase pronta Só falta aí Alguma partezinha Agora do telhado Já estão concluindo E Casa pronta Todos agora Todos agora tem Uma casa Para sobreviver Aqui a mensagem Do jogo Está dizendo Para eu construir Uma fazenda Para a gente Produzir a nossa Própria comida E possível Livestock Possível Gado Galinha Essas coisas É construir Construir É construir Houses A gente precisa Construir mais Casas Para atrair Novos Imigrantes A gente precisa De mais Mão de obra Mão de obra Vem com Novos Imigrantes Então a gente Já tem aqui Um smith Para ser construído Qualquer coisa Eu tiro um Construtor Para botar aqui Para fazer os Pregos Porque os nossos Pregos Já estão ali Só em 457 E para produzir Cada casinha Desse vai 90 Então não vai Muito longe Para a gente Ficar sem Prego Agora eu vou Construir Algumas casinhas Simples Sem o Quintal Só para a gente Ter um aumento De população Sem estar Ocupando Tanto espaço Do mapa Talvez Algumas casinhas Aqui na lateral Vamos dar uma Giradinha aqui Para encaixar melhor E aí a gente Coloca Algumas casas Por aqui Vou colocar Umas quatro casas Eu acho Três Quatro Cinco Seis Casa não é demais A gente vai precisar De bastante Deixa ali Enquanto eles Estiverem parados Eles vão Construindo A gente está aqui No market No house Available No job Available Então a gente Não tem emprego Disponível Precisa ter emprego Para os imigrantes Virem Não temos casa Disponível Então ali Eu já botei As casas Disponíveis E não temos mercado O mercado Funciona Da seguinte Forma A gente Precisa ter Esse marketing Stall Aqui Então a gente Vai construir Alguns marketing Desse marketing Stall Desse aqui Vou botar Bem aqui No centrinho Próximo Das casas Talvez 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 eu coloque Alguns aqui E depois Alguns aqui Vou começar Colocando Uns quatro Desse aqui Deixar um espacinho Qualquer coisa Eu consigo Colocar mais um No meio Se precisar Quatro mercados Aqui não vai ter Ah tá Vai ter o firewood Que a gente Produz aqui Mas Se eu não tiver O mercado Eles vão comprar O firewood Ali na própria Forestry Eles precisam Do firewood Para sobreviver Para esquentar Pode ver que Toda casa Tem aqui Firewood Então isso aqui É uma coisa Que eles compram Mas deixa aqui Facilita para eles Comprar E a gente tem Mulheres Disponível Para trabalhar Então vamos Deixar elas aqui O mercadinho É fácil Atendida Pelas mulheres Já estão construindo O nosso Smith 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 Mais abrasileirado E Terminando A gente já pode Colocar alguém Para trabalhar Aqui Provavelmente Vamos ter que Tirar um Construtor Quase concluindo Aqui A construção Construção Concluída Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Um construtor Eu vou tirar Construtor Não né Um Acho que é Ferreiro né Trabalha aqui No negócio De Smith Smith Então Vamos deixar Aqui um Trabalhador Ele vai pegar As barras De ferro E vai transformar Em nail Que é os pregos E metal part Que são partes De metal Que a gente usa Para algumas Coisas Como eu não estou Usando metal part Eu vou tirar Aqui agora E vou deixar Somente Esses Pregos Para serem Produzidos Para o nosso Estoque Não baixar Mais do que Já está Próxima parte Vai ser A construção De casa Para atrair Mais imigrantes Mas uma outra Coisa Que eu já Quero adiantar Aqui também É o Comércio exterior Muita coisa Aqui é feita Através de Comércio Então a gente Precisa de um Trading Post Para estar Fazendo negócios Com algumas Cidades vizinhas E precisa Também do Trading Dock Para fazer Comércio Com algumas Cidades Que só tem Acesso Através dos Barcos Mas vamos Começar Com o Trade Post Que tem Mais Capacidade De atender Mais cidades São Três Se eu não me Engano Que a gente Consegue atender Com esse Trading Post De A carroça Colocar por Aqui mesmo Vou adiantar A construção Para em seguida De terminar Essa casa Eles já Vão fazer O Trading Post Trading Post Precisa só De Wood Nail E Clay Olha só Já vai Quatrocentos E oitenta E seis Pregos A gente Tem Duzentos E setenta E set Então Provavelmente A gente Vai ter Que produzir Bastante Coisa Ah Não Temos Carvão Carvão É necessário Para estar Produzindo Aqui Os Pregos E as Partes De metal A produção Do carvão É bem Simples Bem fácil De fazer Através Dessa Pilha De carvão Vou deixar Aqui Bem na Frente Dessa Construção Que é Onde a gente Vai usar Vou construir Uma aqui E aqui Quando tiver Necessidades De trazer carvão Ou iron Para cá Os Labors Vão trazer Enquanto Nossos Trabalhadores Continuam Trabalhando Normalmente Isso a gente Pode fazer Em várias Construções Aqui se eu não me engano Não dá É não Aqui não dá Vamos lá Já terminaram A casa E já estão Vindo fazer O nosso Trading Post Hum Nós não vamos Ter Prego Não É mas já Está sendo feito Carvão Aqui Já está Queimando É bem Rapidinho Enquanto Isso eles Levam As outras Coisas Para cá E eu Já estou Vendo Ali Que nós Não temos Comida Venda E nem Trabalhos Disponíveis O trabalho Disponível A gente resolve Abrindo Vaga É só Jogar Vaga Aqui Que já Vai Estar Resolvido Temos Casa Disponível Mas não Temos Comida Venda A gente Precisa Resolver Essa parte Da comida Venda Antes Do Trading Post Eu acho A gente Precisa De um Granary Um Granelero Para Estar Comprando A comida Que os Nossos Cidadãos Produzem E Para Estar Podendo Vender Nesse Nosso Mercado Eu Vou botar Um Graneleiro Por Aqui Botar Aqui Mesmo De Já Fica Perto Do Mercado Daqui a pouco Isso Tudo Vai Sair Conforme A gente For Fazendo As Coisas Que Tiram Isso Aqui Então A gente Precisa Do Graneleiro Senão A gente Não Vai Ter Novos Imigrantes Vindo Para Cá Eu Acho Que Eu Não Vou Ter Prego Suficiente Mas Aqui Já Deve Estar Concluindo E Aí Carvão Tá Sendo Feito Aqui Em Segundos A gente Vai Terminar A Queima Do Carvão Vocês Vão Ver O Carvão Aparecendo Aqui Nessa Parte De Barro Saindo Ó 8000 Carvão Já Ativou Aqui Os Leibros Que Estavam Parado Os Desempregados Digamos Assim Já Encheram O Estoque De Carvão Já Tá Produzindo Prego Eu Acredito Que Dois Trabalhadores Seria Melhor Eu Vou Tirar Aqui Da Construção Provavelmente Ele Vai Vim Pra Cá Pelo Menos Assim A Gente Mantém A Nossa Produção De Prego Mais Em Alto Porque É Uma Coisa Que A Gente Usa Bastante A Gente Tem Uma Vaga De Trabalho Disponível É Essa Eu Acho Que Certinho Pra Atrair Mais Imigrantes Assim Que Nós Tivermos Comida Venda A Gente Pode Botar Aqui Maçã Tudo Isso Aqui A Gente Consegue Colocar Aqui Pra Vender Mas A Gente Precisa Comprar Dos Produtores A Gente Consegue Ver Que Esse Por Exemplo Ele Tem Mel Tem Farinha Tem Batata Tem Cenoura Tem Fruta Seca Algumas Coisas Já Vem Com Os Primeiros Moradores Por Exemplo Esse Óleo De Girassol Aqui Não Tem Como Eles Fazerem Sozinhos Já Vem Com Eles Então Essas Casas Aqui Que Tiveram Jardin Zinho Provavelmente Fizeram Alguma Coisa Essa Aqui Tem 532 Mel Então Quer Dizer Que Eles Não Vieram Com 532 Mel Provavelmente Foi A Parte De Plantio Cultivo Aqui Do Próprio Local Tem O Graneleiro Pronto Pro Graneleiro Funcionar A gente Precisa Comprar Aqui Dos Produtores Por Exemplo O Mel Eu Posso Vim Aqui Botar Que Eu Quero 200 Comprar 200 E Ativa Comprar Dos Produtores Locais Boto Um Trabalhador Aqui Provavelmente Uma Mulher Vai Vim Aqui Quem Trabalha Aqui Geralmente Está Disponível Para Contratar Os Dois Mas Geralmente As Mulheres Tem Mais Disponibilidade Então Já Está Indo Comprar O Mel Eu Posso Vim Aqui Na Tendinha E Colocar Esse Mel A Venda Coloquei O Mel A Venda Já Tenho Comida Venda Pode Ver Que Já Supriu Aquela Necessidade De Não Ter Comida Venda Agora Tem Comida Venda Então Agora Eu Só Preciso Ter Trabalhos Disponível Estava Dizendo Ali Que Não Tinha Trabalho Disponível Vamos Disponibilizar Vaga De Trabalho Agora Todos Migration Status Os status De Migração Todos Verdes Assim A Gente Consegue Estar Recebendo Novos Moradores Mas Para o Primeiro Vídeo Eu Vou Encerrar Por Aqui Já Fizemos Um Avanço Bem Grande Bem Considerável Acho Que O Vídeo Acabou Se Tornando Um Pouco Longo Até A Ideia É Eu Estar Fazendo Vídeos Mais Curtos Mais Cortados Mas O Começo Do Jogo É Assim Mesmo A Gente Vai Construindo Vai Fazendo Quando Vê Passou Meia Hora Uma Hora Se Você Gostou Desse Vídeo Da Volta Dos Vídeos No Canal Deixe Seu Curtir Deixe Seu Comentário Se Inscreva Se Não É Inscrito Para Dar Aquela Força Aquela Motivada E Nos Vemos